Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 4 de maio. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. O fim de todas as coisas está próximo. Paulo vai nos exortar, nos dizer que Cristo, quando ele vai vir, quando ele vai voltar, algo de maravilhoso vai acontecer conosco. Em Colossenses, capítulo 3, verso 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Paulo já nos disse em Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27, que o Cristo em nós é a esperança da glória. E este é um mistério, é algo que ficou escondido de todos os povos, de todas as pessoas, durante muitos séculos, mas que finalmente se manifestou com a chegada de Cristo aqui neste planeta. Ele falou, então, da glória que nós temos em Cristo, porque Cristo veio até nós, porque ele morreu, porque ele ressuscitou e porque ele nos deu a vida eterna. Aqui ele está dizendo que quando ele for manifestado, no dia da sua manifestação, nós também seremos manifestados com ele em glória. Então, percebe que estamos, Cristo em nós é a esperança da glória, e essa glória será plenamente manifestada em nós quando ele voltará. E ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar, e ele vai voltar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse outro dia, se você não ouviu, você pode procurar a meditação no nosso canal. A volta de Cristo, a salvação não é como um bilhete que você recebe, uma entrada para o seu show preferido, para o seu jogo entre o seu clube e um outro clube. Aqui na minha região seria o rugby, que é uma região onde as pessoas torcem mais para clube de rugby que futebol. No meu caso, seria aquele bilhete para ir à ópera ou para um concerto de música clássica, que eu gosto muito. A salvação não é esse bilhete que você recebe, que você guarda cuidadosamente, esperando o dia do final da Copa do Mundo a qual você foi convidado. Não. O que Paulo está dizendo aqui é que quando nós estamos em Cristo, nós nos santificamos, nós deixamos Deus, o Deus de paz, nos santificar inteiramente. Não é só o seu coração que pertence ao Senhor, não é só o seu espírito que pertence. A sua alma também pertence, o seu corpo também pertence. Tudo que nós somos pertence ao Senhor Jesus e que sejam preservados, olha que desafio imenso, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. É o grande desafio. Porque quando Ele aparecer, nós apareceremos com Ele em glória. O que é interessante aqui é que o autor da ação aqui é Deus. É Deus quem nos salva e é Deus quem nos santifica. Como eu disse também, eu creio que foi no dia 3 de maio, que a graça de Deus no livro de Tito é uma graça que salva, é uma graça que nos conduz pela vida, é uma graça que nos ajuda a esperar o retorno de Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 3, 2 e 3, há uma exortação muito interessante relacionada também à volta de Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Percebem que a esperança de estarmos com Cristo, a esperança de sermos como Cristo no dia em que Ele voltar, nos ajuda a viver uma vida santa e pura aqui nesta terra. Se você não tem esperança, você não tem como viver essa vida pura aqui. Você tem essa esperança, então isso vai te ajudar. Deus Ele mesmo vai te ajudar a viver uma vida santa. E voltando no final desta meditação ao meu verso primeiro, 1 Pedro 4, no verso 7 a gente já leu, o fim de todas as coisas está próxima. No verso 8 ele diz, sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, sem murmuração. Percebem que isso também está ligado ao fato que estamos esperando a volta de Cristo, porque o fim de todas as coisas está próximo. Porque o fim de todas as coisas está próximo? Porque você sabe que um dia você vai estar com Ele, vai ser como Ele é, ao vê-Lo vai ser como Ele é. Porque você sabe que um dia você vai ser manifestado, sua vida será manifestada na glória de Deus. Então ame, ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.